Mãe, você não sabe o que eu pensei Pra hoje eu poder homenagear você Mais do que presente, doce ou buquê Eu fiz essa canção para você Hoje é teu dia de especial Por mais que dia pra te amar seja tudo igual Mãezinha como você é incomparável Deus inventou você pra hoje eu me sentir amado Mãe, doce ternura Mãe, que formosura É, o teu amor de mãe Sem interesses, mãe Coisa tão linda É, quando você diz não Só pra me proteger Já te amava muito antes de nascer Mãe, você não sabe o que eu pensei Pra hoje eu poder homenagear você Mais do que presente, doce ou buquê Eu fiz essa canção para você Hoje é teu dia de especial Por mais que dia pra te amar seja tudo igual Mãezinha como você é incomparável Deus inventou você Deus inventou você pra hoje eu me sentir amado Mãe, doce ternura Mãe, que formosura é O teu amor de mãe Sem interesses, mãe Coisa tão linda é Quando você diz não Só pra me proteger Já te amava muito antes de nascer Mãe, doce ternura Mãe, que formosura é O teu amor de mãe Sem interesses, mãe Coisa tão linda é Quando você diz não Só pra me proteger Já te amava muito antes de nascer